Pajé, MC Cuxa, Liu Kang, MC Will na voz Nós retornamos no Bumbap pra falar de história Aqui no futuro já não tem mais quem escreve sobre a vida E se eu parar na minha letra pra falar de droga Deixo minha coroa sem saber o que será da minha vida Só tempos em tempos você recompor Amizade afanda onde quer que tu for Normal do artista e nem sempre compor Mas quem é que entende o que tu passou? Que tanto bate na mente, rebate dentro da gente Combate o mal, batimento, batido tão deprimente Já não ligam se teu desespero ainda anda contigo Pior que dor de dente, siso, partida no consciente Então me diz quanto vale a tua falsidade Com teu salário que não compro nem tua verdade Talvez seja a hora de acordarmos a cidade O fim dos tempos vem chegando e só morre quem dorme até tarde Sempre escolhi na caminhada apenas viver Opressão que não nos deixa no corre sobreviver Mas nós conectamos Minas com Bahia Agora que se foda quem virtude os merecer Nascido pra vencer A vida não é só sonhar Na vida nós tem que crescer A vida é feita pra lutar Correr pra sobreviver Uma empatia no olhar Ser humano buscando morrer Natureza superficial Na visão de quem não entender No preto, no vento, no tempo que passa, passar Desembaçar Fumando da massa Tamo na caça Acende o dódio Mata toda possibilidade de derrota E eu Fiz o plano certo Pra dominar toda coisa Os que falam pela costa É que me viu passar Tô distante da inveja E do mau olhar Devalou pra coisa simples Vim de tarde bom A mais linda do meu lado Perfume marrom Que Deus agradeça o dom Por tudo que me deu Conte os seus sonhos Que eu te direi os meus E sempre que eu componho Me lembro dos meus Os que tão do meu lado E os que foi morar com Deus A vida não é só sonhar Na vida nós tem que crescer A vida é feita pra lutar Correr pra sobreviver Com a empatia no olhar Ser humano buscando morrer Natureza superficial Na visão de quem não entender Tira o porra de bomba Na cara desse governo Tá ligado meu parceiro Que a vida é assim Me fizeram eu viver meu tempo Mas meu tempo você sabe Que esse tempo não é ruim Meu coração no cicatriz Desde pequenininho Sempre tô sobrevivendo Mostrando meu talento por aí Mostrando minhas raízes Sei da onde que eu vim Aonde que eu vou sair Eu vou sair na sua morada Eu tô indo pra minha casa O hip hop tá na alma O hip hop tá na minha alma Póra 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 Amém.